Olá pessoal, então tudo bem com vocês? Daqui fala a Chiara e no vídeo de hoje eu vou partilhar um pouco Os passos necessários para seguir quando vens fazer intercâmbio na Inglaterra Eu fiquei a pensar, quais são as coisas que eu fiz, os meus primeiros passos que eu dei Quando eu cheguei cá na Inglaterra, então eu disse, deixa eu criar um vídeo Porque muitas vezes há aquela dúvida de quais são os primeiros passos que eu tenho que fazer Quais são as coisas que a Inglaterra oferece e muitos de nós não estamos aware, não sabemos quais são os passos Então vamos lá o vídeo de hoje, se vocês não me conhecem, eu sou a Chiara, este é o meu canal Deixe o vosso like, subscreva-me no meu canal e continue participando aqui nos comentários Vai deixando o que você gostaria de ver cá no canal ou as coisas que vocês também gostariam de entender mais, ok? Então vamos lá o vídeo de hoje O primeiro passo vai ser ir pegar a tua residência Normalmente para vir para a Inglaterra eles colocam visto no teu passaporte e esse visto não é para tanto tempo E se for, por exemplo, fazer o inglês, o intercâmbio de inglês Normalmente o visto vai ser suficiente Mas se for para fazer a universidade eles já vão te providenciar um cartão de residência E com este cartão de residência você vai poder se movimentar na Inglaterra Porque normalmente o visto fará praticamente um mês Então, pegue primeiro a residência Residência é prioridade Segundo, vá conhecer a escola Vá conhecer a universidade Vá conhecer onde tu vai estudar O college É sempre importante conhecer Onde tu vai estudar E não fique com aquele receio de Ah, é a minha primeira vez Não sei como Não Vá conhecer Se tiver atividades extras Entre em uma dessas atividades extras Mas permita que você faça intercâmbio Falar com outras pessoas Socializar com outras pessoas, ok? Outro ponto também muito importante Para não esquecer E esse é mesmo muito, muito importante É registrar-se no GP Que quer dizer general practice Que quer dizer Resistar-se com um médico Automaticamente Quando você vem para fazer intercâmbio Você tem direito a acesso A acesso a Como é que eu falo isso em português? Normalmente quando você vem para cá Você tem acesso a consultas Tem acesso a consultas E basta apenas ir registrar-se Porque se tu não te registares No médico Não vais conseguir fazer as tuas consultas A não ser que sejam privadas Mas se quiseres fazer de graça Tens que fazer o registro primeiro Com o teu GP Para quem é brasileiro Quando vem fazer intercâmbio Também tem que se registrar com a polícia É necessário fazer um registro com a polícia Mas se tu não sabes como fazer Normalmente eles sempre informam E se você precisar fazer isso Eles vão te dizer Normalmente angolano Os portugueses não precisam Mas Goçambicanos também Quero que não São Tomás também Quero que não Mas caso você for Caso for necessário tu fazer Eles vão te dizer Então não precisa ficar preocupado Se é o que eu tenho que fazer Será que não tem que fazer? Não te preocupes Quanto a isso Que eles irão falar com você O outro ponto também é ir ao banco Sim É muito necessário ter cartão do banco Principalmente cá em Londres Digamos Mas é praticamente toda a Inglaterra Que para pegar transporte E para ir para qualquer lugar Normalmente eles só pedem cartões Ok? Então é necessário você ir ao banco E tratar cartão bancário É muito importante Tratar uma conta bancária Pegar um visa Um cartão Não importa Para onde você vai É sempre importante ter esse cartão visa Outra coisa também necessária Que é importante saber É onde Se você veio com caixa E está em dólares Onde trocar o teu dinheiro Para isso É preciso você registrar Baixar um aplicativo de mapa Transporte Um aplicativo de transporte Pode ser o Google Maps Ou o mapa da Google Ou pode ser Que se usa muito cá em Londres Que é o City Mapper Eu vou deixar o nome aí E todos que vêm para Londres É muito importante Vocês baixarem esse aplicativo Porque ajuda muito Também serve muito bem Ter um mapa Isso mesmo não tem como Porque você vai sempre precisar Se movimentar E para quem é novo Não sabe onde é Tendo o mapa É muito mais fácil Do que ligar Em Angola Oh, na tua amiga Que você sabe que já veio para cá Oh, fulana Então, foste no sítio X Como é que foi? Qual é a entrada? Vai no beco à direita Curva Vai encontrar o caminho Não, não Esquece isso Ou mesmo Ou mesmo quando Tu vens para cá E conheces alguém E fica já depender Desta pessoa Para poder sair Não precisa ir por aí Ok? Pegue o Google Maps E vá para a rua Ok? Outra coisa também Que é muito importante Ter em conta É baixar um aplicativo de táxi Bem, se você tem um aplicativo de transporte para autocarros Tudo bem Mas para alguma emergência Ou para algum lugar Que digamos que já não sabes por onde ir Tenha sempre o teu endereço anotado Saia sempre com o teu endereço E baixe sempre um aplicativo de transporte É sempre importante isso Ter sempre um aplicativo de transporte Isso é tipo basic Tens mesmo que ter isso Outra coisa também Que precisa saber É quanto ao Quanto ao cartão de transporte Que para todo estudante É Há 30% de desconto Para estudantes que são menores de 18 anos O cartão é de graça Então basta só tratar este cartão E você pode O base, né? Que é o autocarro É de graça Basta tocar E funciona normalmente Isso é muito importante Outra coisa também É que como estudante Há cartões de estudantes Com descontos Para muitas lojas Que você vai Muitas lojas de roupa Então isso também é importante Não te esqueças disso Porque Tendo esses descontos Ajuda muito Não precisa gastar Pagar o full price O preço completo Não precisa pagar tudo isso, ok? Outra coisa também que é importante Se você sabe que vens Para cá Fazer o intercâmbio Vais para o teu país Tudo que for Compras caras Que gastaste acima De 60 libras De 50 libras Digamos 300 libras Então Pede sempre V-A-T V-A-T Vai mesmo olhar Excuse me Can I have a V-A-T Pede sempre Por quê? Porque quando tu tiveres A voltar para Angola Terás direito A reembolso Deste dinheiro Isso muita gente Não sabe Mas isso é muito Importante fazer Quando você tem Compras assim Muito altas Se fores mesmo Gastar 100 libras 60 libras Sempre pensa nisso Eu quando comprei O meu computador Será que foi O computador Ou o telefone Quando comprei O meu computador Eu pedi O meu V-A-T E quando fui Para Fui para Para Angola Fui buscar O reembolso Então eles Dão o mesmo reembolso Talvez vão pedir Alguma assinatura Que você preenche Algo Mas Precisa mesmo Fazer isso E eles mesmo Vão ter Que te devolver Ok Então esta foi A minha dica Do dia de hoje Muito obrigada Muito obrigada Por curtir E se você gostou Dessas dicas Já conhecias Ou não conhecias Ou tens a intenção De vir para a Inglaterra E achaste isso Muito bom Ou muito informativo Deixe aqui nos comentários Suporte o meu canal Suporte aqui A Chiara Para continuar A fazer vídeos bons Produtivos E informativos Para vocês E vejo vocês No próximo vídeo E não esquecendo Deixe o teu like Ative o sininho Subscreva-se no meu canal E deixe nos comentários Mais vídeos Que tu gostarias de ver Sobre a Inglaterra Ou sobre Angola Porque eu também sou angolana Claro Então não pode deixar De ter aqui Angola No nosso canal Ok Muito obrigada por tudo E vejo vocês No próximo vídeo Bye 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 Tchau